Música Boa banda, oi Feito o trampo do Zé, não, meu patrão Não, então já chega e deixa no seu lado Vai na mesma mata lá Ou não, vai em outra, vamos em outra Não salve o time, meu parceiro Boa pra nós Eu falei, né, mano Ô, salve Ah, meus parceiros, só salvinho e vambora Eu vou ativar o barato aqui, com certeza que vai dar como Ô, aqui é suave, aqui, ó É suave, você acha? É, que ninguém passa aqui, né, parça Ninguém, mano Onde você está, parça? Nós estamos em um beco aqui, nós vamos para a rua da garagem Quem está no Steve, que preto aqui? Steve, que preto, porra, isso aqui, ó Então Perto da nossa mata que nós fez, a antiga Steve, que preto, estou vendo aqui, está passando aqui na minha frente Mas não dá nada, essa mata aí já era Pode abandonar essas coisas Ei, time, vai pro posto, time Você vai lá pra consa pra roubar na micha lá, entendeu? Entendeu Você vai subir pra consa? Alguém passou aqui, ó, o menor aqui, ó Vai subir consa, então Tá igual em esporte na nossa, time? Na nossa, filho, do jeito que nós gostamos, tá ligado Tinha uma Porsche, boqueta aqui, ó Cadê essa Porsche aqui? Ixi, está vazando, está vazando não, hein, pata? Está vazando o gás aí Vamos subir consa, tá no bolso do cara Nossa, meus parceiros, tem um prazo Tem logo dois carros aqui Nós ia mandar numa Porsche, tá logo vazando Nossa, tem um Azir aqui Ah, não, tem gente Estão roubando uma gelie Olha os caras Tá mandando gelie Me conta Qual foi, ô? Olha os caras Oh, tem um de garupa, vai nela Vai nela, vamos subir lá pra consa Fala aqui, ô Rick Você e o time Vocês roubam aqui, ó Aqui é o áudio Deixa eu mandar, tá? Vai mandar, piloto? Vou mandar, vou mandar Manda aí, manda aí a serene tá perto aqui GLE fio, a nossa, essa aqui é como, essa daí é minha, que vale tanto velho, mais respeito e vai em dúvida repletida, viu meu grau, e que isso aí parceiro, calma aí parceiro Nossa meus parceiros, vambora, bora, já não quer ir não, mata não, agora dá pra ir, tá um em cada, tá sem gasolina, alguém tem galão, não tem hein mano, galãozinho Peraí que eu vou aqui comprar um galão, era alguém na twister amarela? Não mano, eu sei não será que cara que não é robô hein mano, cara que não é morro Ele tá falando aqui, ele tá falando que não é robô a caminhada dele aqui, eu matei ele aqui de novo aqui ó, tu tá aqui, quebraram a minha moto irmão, ele pegou e deu o dedo pra nós, eu matei ele aqui, eu tô aqui na subida aqui do lado do, da garagem da praça de novo, que tá na safe Deixa ele sair na saída né, peraí, é comédia do caralho João quanto cê sair daqui cê vai morrer, cê sabe disso né, cê sabe disso né, cê sabe que cê vai morrer né, seu verbo Ô traz um galão pra mim aqui, um dinheiro aqui no posto, que que eu tô sem dinheiro na mão rapaz, tem banco aí, tem banco aí, é verdade, tem banco, é verdade Tá boa, faz bonito mesmo, faz... Deu o DV? Qual foi da fita que cê deu o DV na modo humano? Foi eu que dei o DV? Foi eu, tá gravado irmão, tá gravado Vai chão, cê tá dando, vai tio Pô esse cara é mó comércio, deu o DV na modo menor Vou tomar enquadro no posto Vai tomar enquadro? Pegou aqui, pegou alguém, eu aqui alguém, pegou aqui alguém Não enquadrou, não enquadrou, isso foi abastecente Pá, pô, pô, pô Ah pô, que susto, velho Vou pegar o MK, vou pegar o MK Pegou o galão ou... Peguei, peguei, peguei O carro aqui Eu já tava indo lá no posto já Nossa, esse cara atrapalou Esse mano é comédia, pra eu trope lá mesmo Eu pego pro posto mesmo Peraí, a gente vai lá pô Peraí, a gente vai lá pô Mano, pode pá Rapidão, roubando e... Toma Procedimento, né, da quadrilha Toma de marcha Fiz ideia, o carro encheu o tanque sozinho, parça Tudo, fio Menor da mansa Bora, bora Você lembra onde é? Eu lembro, eu lembro Ó a tutu pegando fogo Estica aí que eu não sei não, MK, onde que é? Não sabe, então não vai muito rápido Tem ninguém em dois, né não? Pra levar? Não, nós tá de dois aqui, mas nós tá passando a... Tacando marcha numa tutu amarela aqui Na ponte, subindo Sentindo o conceito lá da garagem Vamos pra mata, vamos pra mata Calma aí, eu não sei onde é a mata, parça É, mas vocês não tá seguindo, caralho Aqui, onde nós roubou outra, fio E no posto, no posto, no posto Posto da praça aí? Não, aqui da garagem, mano Da garagem, isso Tá ligado um beco que tem atrás do posto? Um beco que você pega e vai reto? Não Pera aí, nós já... Nós vai deixar aqui e nós já se tromba É na próxima você... Tinha que deixar do menor, né? Que ele vem na garupa comigo, né? Leva mais É Verdade É, o menor já passou Vamos seguir do posto aí Isso mesmo Já cata tutu aí também, ó Tem alguém sozinho? Tá certo Não precisa ninguém subir, não Pera aí, Mikai, não tem o binde Cadê? Deixa eu pegar ele Pode ir, pode ir Vai, vambora Vai, vambora, vambora De mate, né quadrilha? A matinha tá como, hein? Tem aquele SIC lá, hein, cê viu? Tá fluindo Tem um SIC branco ali, ó Na direita, Henrique Pra cá, né? Tô ligado É na esquerda agora Eu acho que é na esquerda, né? É esquerda, esquerda É isso mesmo Mas vai aonde? É, pra cá, ó Tá na esquerda, né, parça? Tá na esquerda, né, parça? Tá na esquerda, né, parça? Ó, tá no DETRAN, direita, direita Direita? Direita, é Esquerda aí na frente Tá o cara aí passando aí, não? É até isso É, nós tá aqui, parça No DETRAN, no DETRAN No DETRAN, aqui Aqui, caraié, ó Pé do Vanilla Pé do Vanilla Pé do Vanilla Aonde tira a habilitação Nem sei não onde é Eu sei não onde é o Vanilla Opa! Cê tá num carro aí? Cê machucou, menino Tô branco Para aí, para aí Meu truta, eu tô canto Vanilla, corre Tu na mata pra nós guardar uma tutu? Tá mandando no Civic aqui Tá no telhado, se me encolhe isso eu meto bala Isso é Não Se vocês comandam aqui, onde cê está? Vanilla, irmão Vanilla, ó Vem lojinha do Vanilla aqui Não, esse trauma Do Vanilla aqui, mano É no horário dos Drak daqui a pouco, hein? Ah, cê sabe, né? Tá quanto aí já, MK? O carro tá escateado Tá escateado? Tá escateado o carro no Civic Vamos na casa de outro Vamos embora Vamos embora Sobe pra Consa, viado Sobe pra Consa, cê está perdidão Falou Vanilla, mas eu não vou ali Cadê, atrás de vocês, parceiro Caralho Esse cara tá foda, né, mano? Pelo amor de Deus Tá falando meia hora Três de vocês, parceiro Caramba Consa, Consa Se a Opa Pô, se o ninho tá foda Um ninho do Time aí, ó Esse é o ninho do Kinder O Esquerda Opa Ah, não Olha o relógio, opa Apareceu 300 aqui, ó Na direita, não é não? Não, é 160 Na Consa, na Consa Lotada, Consa É, ó o blindado É, lotada é não Solta aí, solta aí Que eu já vou no blindado aí Bróis, olha XR? Não, é bróis É bróis É bróis, é bróis Nós já mandava já essa bróis Demais, meus parceiros Vou lá no blindado, só ficar com atenção do bico aí Qual a 45, qual a 45 MK? Uhum Já fica esperto, manda nele Porsche? Você tá na nossa, meus parceiros Mandar pela parede aqui Tem uma Porsche e uma 45 Cadê o menor pra mandar? O ADM deu devendo meu carro aqui, parceiro Ixi, mano Tira ação Vai trabalhar, ô, seu louco Tira ação, mano Seu frango do carai Aí, piloto Ô, meu parceiro Quebrou minha moto, parceiro Tá tirando? Foi mal, foi mal, foi mal Ele, parceiro Caralho, quebrou minha moto, ladrão Você não quer vender o taigão, não? Não, parceiro Nem deu, não Opa, esse já Fazer por viu, mano O ADM deu dever, rapaziada Tira ação, mano Tira ação Na hora do trampo, mano Tá destrancado, tá destrancado a Mercedes Pega, 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 piloto Pega, pega Pega, pega Destranquei essa aí, destranquei essa aí, piloto Vai, piloto Pega a Mercedes Nossa, hein, não, mano Tinha destrancado ela, velho Tinha trancado Você quebrou de novo Tava passando a missa já, velho Vambora, vambora Tá no vídeo, hein Volta, piloto Na vermelha Caralho, só os caras aí Dá um salve aí Salvinha Vambora, parceiro É nóis, hein Tá sozinho? Tá não, né? Cê é louco Tô com os caras aí, ó Tô com os caras aí, ó Quando grudar alguém não corre mesmo Já tá dando 22 Tô passando um kit aqui na moto, um rápido Pega o Rick passar kit, pô Tem falta de dar horário Demorou, demorou A gente tá rodando aqui Tô colando Cês tão onde? Tô demais, quadril Dá voz essa moto aí Deixa que eu dou voz Ou não Quer esperar? Dá voz Vai tio Vai tio Amarar, é PV Tão ruim Ele tá armado, hein Cozão Ele tá armado, eu acho Ele tá armado, eu acho Ih, cozão Ei, menor Já pega a Trace aqui, ó E aí, ó, tá vendo? 3 cerzada na nossa Vambora, vamo pra cima Sobe pra roda de cima, sobe pra roda de cima Tem alguma coisa aqui em cima Demorou, demorou É de garupa, o garupa já sobe no foguete, entendeu? Que não é roubar Esse aí é... A gente fica bravo, perdeu pros draki Pô, né? Tá roubando, é, comboio? Aparece ele, hein? Tem nada Desce pra cons que não é tromba, alguma coisinha lá Demorou, quadrilha Vou pegar a moto, vamo pegar a moto Abaixo vai tá o ponte agora, hein Ó, Porsche Nem cabe mais carro lá, viado Vai, João Vai, tio Batei, fico Tentou, morreu, entendeu? Nossa, era mecânico, tentou ainda Tentou, não, não, ele ia me atropelar Ele ia me atropelar Ele está aberto aí Cadê o garupa? Você ia me atropelar, tiozão? Tá moscando Cadê o menor? Vai menor, monta Então me atropelar Nada Vixe, joga a micha Pode ser A polícia aí, ponte Pega ele, pega ele Pega ele, cara Vambora, 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 menor Vem, menor, sobe Vamo de marcha, vamo de marcha Vambora, vamo meter em marcha Vamo meter em marcha Vamo pro vivo, todo mundo vivo? Todo mundo vivo Tô indo pela pista aqui pra não passar no tiro Pode ir pra, pode ir pra Pra esquerda aqui, ó, Rick, cola É você aqui? É eu mesmo Costa Pula, tá vindo, pula, tá vindo Vindo não, aqui não Aqui dá suave Tá vindo, tá vindo Tá vindo, piloto Demorou, demorou Eles vão se perder aqui Tá vindo mesmo Nossa, vai se perder não, os caras Tá vindo mesmo Joga aqui, aqui Eles não passam, aqui eles não passam Já era, concluído por aqui, certo? Concluído, super Por aqui já foi, tá bom? Colocamos no bolso O sedimento dos menófils Vem cá, já vou andando pro alto, né? Vindo para o alto Em recolhação aos irmãos que nos faltam Vamos lá, tá fumaçando já Vamo pra lá já, passar o kit Vamo na mata Já vamos entocar É mesmo, entocar e salvar aquela, né? É Depois nós continuamos Vambora, meus parceras, então Vamos demais, já tá pico em comboio Porra, tá aparecendo o comboio Os caras... Vem pra mata, parça Vem pra mata Então pôs aonde? Eu tô, escutei alguém Escuti alguém que matou Passa cal, passa cal Vanilha, um Feito o Vanila, ela fez o Vanila Vanila, Vanila Cadê? Atransar, ó Vai, tio, destranca o bagulho Vai, tio, destranca o bagulho, Xara Estrava a moto aí, vai pra nós aí, vai Vai, tio, destranca o bagulho, tio Tá pagando surdo O cara me emprestou ali na consenso da base Não tô nem aí, parceiro Estranca o bagulho Nem mata os caras não Que tá com a bag Se ele chorar, vai que não é dele mesmo, né? Vamo pra mata Tá suave? Tá todo mundo bem? Suave O time tá passando kit ali O menor morreu, hein, mano O menor tá na minha garupa O menor tá na minha garupa Tô passando kit, pôs Me vai achar a mata, parceiro Tem que esperar o time Tô passando o time Cadê vocês? Só fez, tá? Ó, os PVP vindo aqui, ó Aqui, ó, nós Bora Bora, bora Vamo pra mata, mata, mata Vamo embora Cega tutu aqui Vamo demais, xa Hum, a gente passou aqui, hein Nossa, pior que agora mexeu mesmo aqui Levaram a GLE, hein Vamo aqui nessa mata aqui, cola Fica esperto pros caras não terem em cima das casas Só lá Ó, cola aqui pra me salvar Aqui, rapaziada Encosta aqui rapidão No meio da rua mesmo Aqui, ó Embaixo dessa luz aqui, ó Do meu lado, rapidão E só aponta a arma Cola aí, cola aí Só aponta a arma, só Pera, fica parado aí, ô, Matheus Só aponta a arma, só Pra ver, carão, leva no teco Dei, prrrr Aponta aí, aponta aí Tá armado não, Felipe? Aí Aí Já era, macho Demacho, quadrilha Vamo na mata aqui, ó Contra Tem outra tutu lá, não tem? Tutu e o Audi Peraí, se eu achar alguém gruda, hein Tem um de garupa Tem uma nota de garupa aqui Se achar aqui, eu Segui eu Vai ter gente buscando, hein, mano Oxe, cadê você, Tami? Oxe Aqui, pô É só embaixo da garagem É o Goldwing? Goldwing É trampo, hein Vamo deixar fugir, não, mano Tá saindo a arma, essa porra Já era, mano Vamo assim mesmo, vamo buscar álcool menor Virou à esquerda Busca um álcool menor, geral Não pega, não pega Já era, mano A direção é mil grau No gás da minha aqui, hein Vista amarela Aê, avenida da praça Avenida da praça Assou, já era, já era Tô mais atrás de vocês Tá acabando o gás dessa, hein Vamos tocar, piloto Vamos intocar, vamos intocar Vamos, pera aí Direitinho, direitinho Tem um mano aqui, ó, pera aí Parado Aí, ó, não vai grudar aí Vai, João Vai, tio Taigão, Taigão Tiger Sport, fio Trampão Respeita Nem tentou, fi Ah, vê Agora sim, agora vamo pra mata Deu DV, deu DV Passa perto não Passa perto não, que ele tá dando DV Dá o doce dele, MK Então dá o doce dele, dá o doce dele Vê quem quer Deu DV, deu DV na Tiger MK, já deu 20 Manda esse cara pra puta que pariu Aí, tira o W dele Tá ligado, minha rapaziadinha O vídeo não vai ficando por aqui Tamo juntão, é nóis